Capítulo 43, Isaías 43, abre a sua Bíblia, Isaías 43, Shalom, paz do Senhor, Deus tem algo bom para nós hoje, uma benção especial, Isaías 43, você abriu? Ok, agora vamos ler o verso 2, olha o que diz, Isaías 43, o verso de número 2, nós vamos ler Isaías 43, verso 2, que diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando passares pelos rios, eles não te sublumigirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, até, vou ler de novo, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando passares pelos rios, eles não te sublumigirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, a questão das águas, Salomão disse que as muitas águas, não poderiam apagar este amor, é o turbilhão, quem já foi para a praia, quando entra debaixo da onda, parece que você vai se afogar, vem aquela onda gigantesca, depois você respira, você sai daquele sufoco, Israel tem muitos rios, né, profundos, por exemplo, o rio Jordão ele tem em 324 quilômetros de comprimento, né, ele é fundo, então é um rio difícil de se atravessar, ele divide Israel e a Jordânia, e aqui ele está falando da chama não te queimar, tem um texto da Bíblia que fala sobre Sadak, Mesaque, Abidinego, que entraram na fornalha, e eles não foram queimados porque Deus providenciou um grande livramento, então eu vou declarar uma palavra sobre a tua vida, quando você passar pelas águas, eu serei contigo, quando passar pelos rios, eles não te sublumigirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, agindo Deus, quem impedirá, você que entrou aqui hoje, vamos adorar o nosso Deus, porque ele é forte em guerra, poderoso, ele é citado 324 vezes no Velho Testamento, como homem de guerra, ele é poderoso para te livrar, te abençoar e te colocar em lugares altos, amém? Coloca a Bíblia no teu assento, coloca sua mão no coração, nós vamos orar agora, ok? Vamos orar, eu gostaria que você desligasse o celular, só se você tem uma profissão que você precisa usar o celular, você tem um cliente, você é um policial, você trabalha na área da saúde, tem que atender alguma emergência, do contrário, desliga o celular, para não roubar a tua atenção, vamos lá, meu Deus, obrigado por essa noite Senhor, nós te adoramos, nós te bem dizemos, nós te glorificamos, paramos na tua presença com humildade para te adorar, nós queremos te render graça, este domingo nós queremos se submeter ao teu senhorio, o teu poderio, queremos pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, aquilo que nós fazemos que não te agrada, pedimos graça do poderoso, do divino, pedimos tua presença nessa casa, casa de oração, pedimos os anjos nossos acampados aqui dentro, nos dê uma noite diferente, nos dê uma noite de vitória, de graça, de paz, uma noite de conquista, uma noite para te adorarmos, o nosso prazer está na sua casa Jesus, o nosso prazer está em te servir, nós amamos o momento de estarmos aqui Senhor, esse povo que se chama pelo teu nome, veio aqui para te adorar, esse povo veio aqui para te bem dizer, para dizer que o Senhor é Deus, que não há outro além de ti, esse povo que está aqui nessa noite, veio dizer assim, só Jesus Cristo é o Senhor, a tua palavra diz que todo joelho, toda língua se dobrará, dobrará e confessará e confessará que só Jesus Cristo é o Senhor, e nós te confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, derrama a tua bênçãos, se manifesta no nosso meio Senhor, faz algo de especial, quebra os embaraços, tira os empecilhos, essa noite é uma noite especial, ora com quem está do seu lado aí, convida essa pessoa para orar, fala vamos adorar a Deus, convida essa pessoa, fala Deus tem algo para você nessa noite, é uma noite especial, fala para essa pessoa, você não entrou aqui por acaso, você não entrou nesse templo por acaso, fala para essa pessoa, você não veio aqui por acaso, você não entrou aqui porque você quis, você entrou aqui porque Deus te trouxe, domingo, mês de inverno, o mês que Deus escolheu, para abrir porta sobre a tua vida, Deus como autoridade espiritual, eu quero abençoar a vida do teu povo, eu declaro a tua bênção, a tua vitória, se alguém entrou aqui com o coração angustiado, preocupado, preocupada, aquieta, pacifica, essa alma, nos dê uma noite diferenciada, derrama teu poder, fala conosco, estamos abertos, para a operação do Espírito Santo, tu és bem-vindo, no nosso meio, em nome de Jesus, amém, aplauda o Senhor com vontade, de todo o teu coração, para Deus é mais forte, nós vamos adorar a Deus, nessa noite, Pai e Senhor irmãos, tudo bem? Jói, se você pudesse, escrever Jesus uma palavra, você teria aí para escrever? Sim ou não? E qual seria essa palavra? Hã? Amor, fiel, justo. Existem várias palavras, para a gente conseguir, tentar, pelo menos, escrever Jesus, e como a gente é limitado, a gente só tem uma palavra, que diz a ele, Jesus, tu és inexplicável, a nossa capacidade intelectual, de alcançar alguma coisa, não consegue, porque Jesus, é muito mais do que a gente pensa, se você conseguir soltar uma palavra, para descrever Jesus, ele é muito maior, do que essa palavra, que você falou aí, Davi disse o seguinte, que, eu não consigo alcançar, a sua sabedoria, eu não consigo alcançar, quem o Senhor é, apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim, olha a profundidade das riquezas, como tu és santo, como tu és, oh, aleluia, Jesus é inexplicável, nós vamos cantar essa canção, enquanto nós cantamos essa canção, eu quero que você, cante a Deus, com muita alegria, e eu quero convidar você, tirar as mãos do bolso aí, está difícil, está difícil, tirar a mãozinha do bolso, nesse frio, está difícil, mas nós vamos cantar, e bater palmas, no Senhor, amém, então diz assim, Jesus, inexplicável, Jesus, incomparável, para ensaio, está ótimo, vamos voltar de novo, Jesus, inexplicável, diga isso, agora o pessoal do fundo aí, que não falou nada, que eu não vi você falando, Jesus inexplicável, Jesus incomparável, nós vamos cantar o Senhor, essa canção, eu queria convidar você, a celebrar Jesus, amém, vamos aplaudir o Senhor, essa noite, para a glória de Deus, aleluia, glória a Deus, pode bater palmas no céu, vamos lá, vai, bate palmas aí, faz o cego enxergar, e o paralítico andar, faz o morto levantar, e caminha sobre o mar, e o desesperador, tudo está em suas mãos, a ti, louvor e adoração, meu prazer é te servir, por isso eu vivo para ti, Jesus, que inexplicável, meu Jesus, me compara, meu Jesus, mais alto, meu Deus, Faz o cego enxergar E o paralítico anda Faz o corpo levantar E caminha sobre o mar E explica bem Tudo está em duas mãos A de louvor e a adoração Meu prazer é te servir Por isso eu vivo e canto para ti Inexplicável, Jesus Inexplicável, Jesus Incomparável, Jesus Razão do meu viver Você pode dizer isso mais uma vez Jesus Inexplicável, Jesus Inexplicável, Jesus Inexplicável, Jesus Inexplicável, Jesus Inexplicável, Jesus Inexplicável, Jesus Jesus Adão do meu viver Vamos aplaudir ao Senhor Aleluia Vamos continuar declarando esse nome de Jesus Feche seus olhos Aleluia Nós te intervamos nesse nome de Jesus Abriu mão da sua glória E semelhante a um homem Se esvaziou Servo tornou E assim mesmo se humilhou E teu filho obedeceu Até a morte E morte de cruz Mas o grande Deus O nosso mar O exaltou E deu um nome Que é sob todo nome No céu e na terra E debaixo da terra Ao nome de Jesus Todo joelho Se dobrará E toda língua Confessará Confessará Que Ele é o Senhor Diga isso Jesus Nome sobre todo nome Nome sobre todo nome Jesus Nome sobre todo nome Nome sobre todo nome Abre mão Abre mão Abre mão da sua glória Se fez como nós E semelhante a um homem Se esvaziou Servo tornou Servo tornou E assim mesmo se humilhou E como filho E como filho obedeceu Até a morte E morte de cruz Mas o grande Deus O nosso pai o exaltou E me deu o nome Que é sobre todo nome No céu e na terra E debaixo da terra Ao nome de Jesus Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que Ele é o Senhor Rei do Senhor é Jesus Tu és Jesus Jesus Nome sobre todo nome Nome sobre todo nome Jesus Nome sobre todo nome Nome sobre todo nome Jesus Nome sobre todo nome Nome sobre todo nome Jesus Seu nome é Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade E príncipe da paz Seu nome é Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade E príncipe da paz Seu nome é Maravilhoso conselheiro Deus forte Deus forte Pai da eternidade E príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade E príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Deus forte Deus forte Pai da eternidade Pai da eternidade E príncipe da paz Pai da eternidade Tu és aquele que nós esperamos O Senhor veio O Senhor abriu mão de toda a sua glória, Jesus E é o Senhor que nós adoramos nessa noite Nós declaramos o teu nome Porque é no Senhor que nós cremos É no Senhor que nós estamos Deus é em ti Em ti, Jesus é E se brindar Seu nome é Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade E príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade E príncipe da paz Senhor Nós cremos em ti Não existe outro nome Não existe outro nome Não existe outro nome Só tu és santo Só tu és digno Só tu és Jesus Só tu és Senhor O Senhor abriu mão de tudo aquilo De toda a sua glória O Senhor morreu no nosso lugar O Senhor se entregou em nosso lugar Era pra nós estarmos lá naquela cruz E pelo meu pecado Pelo nosso pecado O Senhor se entregou Jesus Nós queremos te reconhecer nessa noite Nós queremos poder olhar pro Senhor E assim como Pedro disse Nós queremos dizer Tu és o Cristo Tu és Nós queremos te reconhecer Jesus 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 Nome sobre todo o nome Nome sobre todo o nome Nome sobre todo o nome Jesus Jesus Nome sobre todo o nome Nome sobre todo o nome Aleluia! 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 É esse nome inexplicável, é esse nome maravilhoso que transforma as nossas vidas Transforma o nosso caráter, nos faz pessoas melhores Nos tira da arrogância, nos tira do pecado Transforma as nossas vidas É ele que cria em nós um coração transformado, um coração novo Ele nos dá a oportunidade de sermos diferentes a todos os dias da nossa vida Nós temos que glorificá-lo por todo o seu sacrifício E também por transformar a nossa vida a cada dia Nos moldarmos todos os dias da nossa vida Com cada momento que ele nos proporciona Cada sonho, cada conquista Cada conquista o Senhor transforma, forja o nosso caráter Nós vamos cantar uma música nova agora Que é uma oração que todo cristão deve fazer Para que nós possamos pedir a Deus Para ele criar em mim, para que ele possa criar em mim Um coração diferente Um coração transformado Um coração livre de tudo isso que a gente encontra no mundo Eu sou diferente Porque o Senhor transformou meu coração É obrigação do cristão Ter um coração segundo o coração de Deus Eu quero ser um coração segundo o coração de Deus Isso é todos os dias, é uma conquista É uma conquista nossa Ele nos deu essa oportunidade Vamos aprender a cantar essa música Como uma oração Pedindo a Deus Cria em mim, ó Deus Um coração diferente Um coração segundo o teu coração Vamos fazer o coro Cria em mim Um coração Que seja o teu lugar Transforma-me Transforma-me Faça de mim Um hino pro teu louvor Novamente Cria em mim Um coração Um coração Que seja o teu lugar Transforma-me Transforma-me Faça de mim Um hino pro teu louvor Aprenderam? Vamos tentar cantar mais uma vez? Vamos Só que ela é um pouquinho mais rapidinha Mais rapidinha, né? Levanto minha voz Não posso me calar Preciso do teu poder Dependo desse amor Sem ti não sei viver Ressuscita-me Quero de novo te sentir Queimando como a primeira vez Cheio do Espírito Te adorar Me limpa, restaura Me aceita, Senhor Fria em mim Um coração Que seja o teu lugar Transforma-me Faça de mim Faça de mim Um hino pro teu louvor Levanto minha voz Não posso me calar Preciso do teu poder Dependo desse amor Sem ti não sei viver Ressuscita-me Quero de novo te sentir Queimando como a primeira vez Cheio do Espírito Te adorar Me limpar Me limpar, restaurar Me aceita, Senhor Cria em mim Cria em mim Cria em mim Um coração E seja o teu lugar Transforma-me Faça de mim Transforma-me O hino para o Teu louvor Glória ao Teu nome, Senhor Que nós possamos ter esse hino que louva o Senhor A nossa vida e o nosso louvor, Senhor Glória ao Teu nome, 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 Senhor Glória em mim o coração igual a Deus 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 Glória ao Teu nome, Senhor E no pro teu louvor E no pro teu louvor E no pro teu louvor Aleluia, aplauda mais forte Meu Deus merece o melhor Dê a mão pra quem tá do seu lado Dê a mão pro teu vizinho Vamos orar pelas nossas famílias Orar por aquele que está enfermo Vamos fazer uma oração da fé Coloca a sua vida, a sua família Quem você ama, quem você gosta Vamos colocar na mão de Deus Amém? Feche os olhos Pense em Deus agora Pense em Deus Se desliga de tudo Leva teu pensamento a Deus Senhor, nós Paramos Nessa noite Pra te louvar, Deus E colocar as famílias aqui Diante da sua presença Agir no Deus Quem impedirá? Quando o Senhor quer agir, Jesus Quando o Senhor quer salvar, libertar Quando o Senhor quer salvar, libertar Restaurar Levantar o caído Nós profetizamos agora o vento Da cura Sopro de vida Se alguém no nosso meio Precisa de um socorro Precisa de um milagre De uma bênção Precisa de um toque Da sua parte Precisa do teu cuidado Precisa de uma visitação Este é o momento, Senhor Eu quero orar pelos enfermos Toda sorte de enfermidade Malignidade Aqueles que estão no leito Tá com dor, sofrendo Tá em agonia Precisa de cirurgia Todo mal Nós repreendemos em nome de Jesus Colocamos as famílias aqui representadas Pedimos uma bênção Especial Para as famílias Pedimos a graça de Deus na família Nós sabemos que a família perfeita É a família imperfeita Nós sabemos que o Senhor é Deus De perto, mas é Deus de longe O Senhor é Deus que pode tocar Em qualquer lugar, abençoar Por isso nós oramos agora, Senhor Passa com a tua bênção Com a tua alegria, Deus Pedimos a tua visitação Pedimos, Deus, o teu toque Pedimos o fluir do teu Espírito Nós declaramos vitória Sobre a igreja Sobre a igreja As portas do inferno Não prevalece contra a igreja A tua igreja A tua igreja ora, Jesus Na mesma fé Na mesma unção Nós determinamos a bênção Determinamos a vitória Determinamos o milagre Os testemunhos Para a honra Para a glória Do teu santo e bendito nome Na autoridade que o Senhor nos concede Nós abençoamos este povo Para um tempo de vitória Para a tua glória Dê um abraço Quem está do seu lado e fala Deus está com você Dê um abraço nele Dê um abraço nele Pode sentar Pode sentar Glória a Deus Boa noite Quem nos visita hoje Pela primeira vez Levanta sua mão Primeira ou segunda vez Você que nos visita Ok Olha quantas pessoas Vocês sejam bem vindos Em nome de Jesus Fiquem com a mão levantada Que você vai ganhar um presente Levanta sua mão Aqui olha Tem duas pessoas aqui Três ali Olha Duas pessoas aqui no meio Três do meu lado Direito Mais duas do meu lado Quatro do meu lado esquerdo Olha Levantem a mão Você vai receber um presente Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Treze visitantes Levanta a mão Você vai ganhar um presente Daqui a pouco eu vou pedir para você levantar a mão Porque tem muita gente Para dar certo Ok O pastor Jorge E a pastora Ângela Conhece o pastor Renato Renata E o pastor Gustavo Não é pastor Ângela? É isso né? De Botucatu E o pai Desse casal de pastores Está internado no João de Freitas E eles precisam De doação de sangue Para o pai Que está internado no João de Freitas E a doação de sangue Vai ser na quarta-feira Só que tem um detalhe Se você puder ajudar Procure o pastor Jorge E a pastora Ângela É muito difícil Arrumar doador Então se você é doador de sangue Procure o pastor Jorge Ele está lá atrás Lá na bancada A pastora Ângela está aqui na primeira fileira Quando acabar o culto E se disponha A ajudar esse casal É o pai dele Que está internado Então Deus pode usar a tua vida Para abençoar outra vida Amém? Vou chamar a Aline aqui Aline quer passar um vídeo Enquanto isso Nós vamos ter encontro com Deus Dia 31 1 e 2 de agosto Amém? E no dia 2 Vai ter batismo Quem aqui já fez encontro? Levanta a mão Ok Quem gostaria de fazer o encontro? Levanta a mão Ok também Ok Procure os pastores Você que gostaria de fazer Os líderes de selo As equipes Que vai ser uma bênção O encontro é algo marcante É algo que muda a tua história A sua vida O encontro assim É um divisor de águas Quando eu fiz o encontro Foi uma bênção na minha vida Amém? Graças e paz igreja Vim falar com vocês sobre missões Quem conhece o conselho de missões aqui da igreja? Amém? Quem não conhece Vai conhecer agora Alguns dos trabalhos Que são apoiados financeiramente Aqui pela igreja presbiteriana renovada Talvez algumas pessoas Que estão aqui nessa noite Não saiba Mas a nossa igreja Apoia trabalhos missionários Na Índia Na África Aqui no Brasil E nós preparamos Nós do conselho de missões Preparamos um vídeo Mostrando pra vocês Alguns desses trabalhos Que já estão sendo realizados Com o nosso apoio Então eu gostaria de colocar Esse vídeo pra vocês E falar um pouquinho A respeito do trabalho Que está sendo feito Apresentar pra vocês Alguns dos missionários Que já estão No campo Com a nossa ajuda Com a nossa oferta Com as nossas orações São algumas imagens Do trabalho que é feito Na África Lá na África Nós temos o Fernando E a Jana Eles trabalham Lá na ilha de Madagascar Eles fazem um trabalho Com um povo Chamado Bara Esse povo Só tem acesso Ao evangelho Através da vida deles Ali naquela ilha É um povo Que nunca ouviu Falar de Jesus Que não conhece O evangelho Que estão tendo Essa oportunidade Agora através Desses missionários Que decidiram deixar Suas famílias Que decidiram deixar Tudo aqui no Brasil Ir lá amar esse povo Que eles nem conheciam Então o Fernando E a Jana Eles estão esperando O primeiro filho Eles estão de volta No Brasil Pra ganhar o bebê E no dia 6 de setembro O Fernando Vai estar com a gente Aqui na igreja Num culto de domingo Pra contar melhor Pra gente Como que é esse trabalho Que eles estão realizando Lá na África Lá em Madagascar Então no dia 6 de setembro Você que não conheceu Ele pessoalmente Ainda vai ter a oportunidade De conhecer E saber um pouquinho Melhor desse trabalho Que é realizado Lá na África Com o povo Bara Aí nós temos O pastor Reginaldo E a missionária Jéssica Eles são da Espanha Eles estão na Espanha Fazendo um trabalho Missionário Lá na cidade de Valência Ele esteve com a gente Aqui recentemente Vocês devem se lembrar dele Ele esteve ministrando Aqui num culto de domingo E como missionários Na Europa Eles tem muita dificuldade O Evangelho É muito difícil De se propagar na Europa Porque é um povo Com uma realidade Totalmente diferente Da nossa Então as pessoas Acham que elas precisam De dinheiro Elas não precisam De Jesus Então eu peço Que vocês estejam Orando pelo trabalho Missionário Que está sendo realizado Através da vida Do pastor Reginaldo Essa é uma imagem Da igreja deles Lá em Valência Estão sempre Mandando notícias Para a gente Sempre mandando Informações A respeito das vidas E eles têm ganhado Vidas para Jesus ali Mas com muita dificuldade Então eu peço Que vocês estejam Orando Principalmente pela saúde Do pastor Reginaldo E pela missionária Jéssica Que é a esposa dele Aí agora nós temos Algumas imagens da Índia Um trabalho Que também é apoiado Pela igreja Presbiteriana renovada Aqui de Arapongas Esse trabalho é feito Através do pastor Rajandra E da missionária Marilande Chama-se Projeto Sunrise E tem ganhado vidas Para Jesus ali Naquela terra A Índia é uma terra Onde se adoram Muitos deuses Existe muito engano Religioso ali E nós temos ali Bravos missionários Trabalhando para propagar O Evangelho E o nome de Jesus ali Proclamando salvação Para aquele povo da Índia Então eu peço Que a igreja esteja Orando também Por esse trabalho Por esses missionários Que estão lá E que você que já contribui Continue contribuindo E você que ainda não contribui Que você possa começar A contribuir a partir de agora Que você está tendo aí Uma oportunidade De conhecer um pouquinho Do trabalho Talvez você que contribua Nunca tenha visto Para onde A sua contribuição tem ido Então a gente está aqui Até como uma forma De prestação de contas Mostrando para vocês O que está acontecendo Em missões Através das mãos Dessa igreja Através da nossa igreja Aqui de Arapongas Aí nós temos imagens Do pastor Alberto Ele também já esteve Aqui com a gente Algumas vezes Projeto Amazônia Canaã Ele trabalha Evangelizando O povo ribeirinho Ali na região da Amazônia Inclusive agora Ele está preparando Uma cruzada missionária Lá naquela região De 15 a 23 de julho Agora começa essa semana A primeira parte da cruzada E até o final do mês Outras pessoas também Estarão sendo Levadas para lá Para ajudar nesse trabalho Aí nós temos algumas imagens Também do trabalho realizado Pelos missionários locais Aqui os nossos missionários Aqui da igreja Zaqueu e a Elisa Vocês devem conhecer E saber o trabalho Que eles fazem Em diversos locais Tanto no Nordeste Quanto em alguns países Da América Latina Então A nossa igreja Também está enviando Pessoas Está enviando missionários Para cumprir O ID De Jesus ID pelo mundo Proclamar o Evangelho E essa é a nossa missão Talvez irmãos Você não possa Se dispor a ir Como nós temos ido Talvez você não possa Ir a Índia Talvez você não possa Ir para o sertão Talvez você não possa ir Mas você pode orar E você pode contribuir Eu gostaria de Mostrar aqui para vocês O envelope Nós temos o conselho De missões E você que deseja Ofertar em missões Nós temos esse envelope Diferenciado aqui Ali junto com os envelopes De dízimo Você pode colocar aqui A sua oferta De qualquer valor E esse dinheiro Estará sendo direcionado Para esses missionários Que você está vendo aqui Para esse projeto Na Índia Para esse projeto Na África Para o projeto No Pará E alguns outros projetos Que nós não tivemos Condições de colocar Nesse vídeo Mas que você pode Estar abençoando também Então que a igreja Possa estar orando Por esses missionários Por todo esse trabalho Missionário Apoiado pela igreja E que você possa Estar atribuindo Através do envelope Do conselho de missões Amém? Missões é o dever De todo cristão Né? Existe uma frase Dispujam que diz Que todo cristão Ou é um missionário Ou é um impostor E nós somos cristãos De verdade Né? É muito gostoso A gente poder adorar A Deus dentro Da nossa igreja Mas existem milhares De pessoas Que ainda não ouviram Falar no nome de Jesus E é a nossa responsabilidade Amém? Deus abençoe Amém Abre a sua Bíblia Primeira Reis Abre a sua Bíblia Primeira Reis Nós temos culto Às segunda-feiras Às 19 horas Projeto Vida Abundante Terça-feira 15 horas Tarde da Benção Quarta-feira Noite do Pacto Com Jesus É... Sexta-feira Oração Nós estamos em campanha Sábado Conexão Roupa E domingo pela manhã Culto De celebração E esse culto agora Que você está participando Amém? Primeira Reis Primeira Reis 17 Abre Amém Du, conseguiu aí? Pode ser, irmãos Sábado agora Nós vamos ter a nossa Nossa festa aqui, ó Cair pirado por Jesus Amém? Dia 18 A partir das 20 horas Aqui na igreja Os jovens estão convidados Nós vamos ter a nossa festa aqui 0800, tá? Venha cá Vamos celebrar Jesus Do modo diferente Pega aquele seu chapéuzão Aquela roupa sua De cowboy, bonita E vem celebrar com a gente Amém? Sábado agora Todo mundo convidado A igreja convidada Se quiser vir também Fica à vontade Amém? Nos abençoem Vai ser um arrasta-fé Vai ser uma bênção Primeira Reis 17 Verso Número 3 Primeira Reis Capítulo 17 Verso 3 Diz assim Primeira Reis 17 Verso 3 Diz assim Retira-te daqui Vai para o lado oriental Esconda-te Junto à torrente do querite Fronteira ao Jordão Beberás Da torrente E ordenei aos corvos Que ali mesmo te sustentem Foi pôs Pois E fez segunda palavra do Senhor Retirou-se Habitou junto à torrente do querite Fronteira ao Jordão Os corvos Lhe traziam pela mão Manhã pão e carne Como também pão e carne Ao anoitecer E bebida da torrente Mas Passado dias A torrente secou Porque não chovia Sobre a terra Até aí Vou me ensinar uma palavra Para a tua vida Deus vai te dar um grande Livramento financeiro Foi a palavra que Deus Colocou no meu coração O texto aqui Elias foi para um lugar Chamado querite Essa palavra no original Quer dizer Lugar Em que Deus Corta as atividades Do servo dele E o servo de Deus Ali Deus parou a vida dele Ele se retirou E num comando Um corvo Alimentava ele Pela manhã E pela noite Com pão E água E carne Deus foi generoso com ele Deus preservou A vida dele Só que um dia Secou Não tinha mais água Acabou o alimento Aí Elias Entra em pânico Eu quero falar com você Que talvez secou Você estava vivendo Do básico Do básico Você entrou aqui hoje E secou Literalmente secou Deus tem Um grande livramento Para a tua vida financeira Deus deu uma ordem Para Elias Deus retira ele de um lugar E leva para outro Para sustentá-lo E Deus deu ordem A uma pessoa Para recebê-lo E abençoá-lo Eu lanço uma palavra Sobre a tua vida Você que secou Deus vai te dar Um grande Um grande escape E vai ordenar alguém Para te abençoar Para me portas Para você O que é fim Para você hoje Deus coloca uma vírgula Fique em pé Eu vou orar com você Eu quero orar Sobre a vírgula De Deus Sobre escape De Deus Quando a torrente Seca Quando os recursos Acabam E aí O que eu faço? O que Deus fez Com Elias Deus Olhem para mim todos Deus Tem forma de trabalhar Deus sabe mexer com você Deus sabe Honrar você Mexer na tua vida financeira Eu quero que você Separe teu dízimo Que é 10% Daquilo que você ganha Está em Malaquias Começa em Gênesis Com Melquisedeque E Abraão Dízimo é princípio A oferta Ela pode ser de amor Exponencial Com propósito A oferta Ela fala Ela grita No altar de Deus E também Você fazer uma oferta De escape Ou Clamar agora Aonde você está E pedir um escape Para Deus Eu quero orar hoje Porque tem causa Na justiça Você que tem Audiência marcada Ou está esperando A audiência Nós vamos orar Você que tem dinheiro Mas está retido Você sabe que o dinheiro Está lá Mas o dinheiro Não foi liberado Nós vamos orar Agora Você que está desempregado Precisa de uma porta De emprego Nós vamos orar agora Deus vai lhe dar Uma porta de excelência Você que está envolvido Com o seu trabalho Mas você se dedica Você dá sua vida No seu trabalho E você não tem retorno Nós vamos orar Por você também Você que tem filho Na universidade Precisa manter o filho Nós vamos orar por você Hoje nós vamos orar Você que precisa Construir a tua casa Você que precisa vender Teu imóvel Comprar um imóvel Trocar de carro Seja lá o que for É a hora de orar Amém? Feche os olhos Separa aí o que é de Deus Separa aí o que é do Senhor Separa o que é de Deus Zaqueu Fica nesse gasofiláceo Por gentileza Você pode Pastor Elezer O senhor pode nos ajudar Aqui nesse gasofiláceo Que o senhor já está mesmo Quando as pessoas Vim pra cá Nós vamos tocar as pessoas Pega o óleo Se tiver óleo da unção Nós vamos tocar as pessoas Pedir a liberação da bênção Sobre as pessoas Espírito Santo Nós queremos no mover de Deus Nós queremos no Deus De 1ª reis 17 Nós queremos que o senhor É o mesmo hoje Ontem E eternamente O senhor não Há sombra De variação O senhor não muda Quando o senhor Quer fazer O senhor faz Eu quero colocar A vida financeira Do teu povo Eu quero pedir Uma impensa especial Pra eles O senhor deu O senhor levou Elias pro Querite Deu pão Carne Água Sustentou teu filho Mas um dia secou A torrente secou Tem gente aqui que secou Tem gente precisando De um socorro Tem gente precisando De uma graça divina De uma bênção poderosa Aonde você está Na sua cadeira Começa a pensar em Deus Fala pra ele O que secou na tua vida Fala pra ele O que você precisa Fala pra ele O que secou Fala pra ele O que secou Fala pra Deus Fala Espírito Santo Foi aqui que secou É aqui que eu preciso De um escape Senhor Eu quero orar agora Pelo seu povo Quero colocar Pra esse empresário Esse profissional liberal Colocar cada trabalhador Diante da tua presença Cada pai de família Cada acadêmico Que está dentro do templo Aqueles que tem lojas Tem projetos Tem sonhos Os que vão se casar Que está preparando a festa Aqueles que trabalham Se dedicam Mas não está tendo retorno Eu coloco na tua presença Eu quero colocar Os sonhos Aqui dentro Representado Diante do teu altar Eu quero pedir Uma visitação tua Nessa noite Meu Senhor Tende misericórdia Conosco Visita teu povo Senhor Tem sinceridade No nosso meio Tem pessoas Verdadeiras Sinceras Tem pessoas Precisando De algo Que vem de ti Passa no nosso meio Dá uma bênção Dá uma bênção especial O Senhor é dono do ouro E da prata O Senhor tem os tesouros Escondidos O Senhor sabe Como abençoar O Senhor sabe Como tocar O Senhor é Deus Não tem outra Além de ti Jesus Nome que está Sobre todos os nomes Eu apresento A vida de cada um Aqui na sua presença E como ato De fé Cada um vai Entregar o que foi Proposto E nós sabemos Que o Senhor é Deus Poderoso Para abrir portas E para abençoar Todos Olhem para mim Eu vou lançar uma palavra Sobre a vida de vocês Recebe aí no teu espírito Para você Que está batendo Pão e carne E água A torrente secou Acabou tudo Você entrou aqui Está com o coração apertado Você nunca mais vai esquecer Esse lugar Porque Deus Preparou alguém Para te abençoar Uma porta Deus abre na tua vida Nessa noite Deus Vai te dar um escape Abre a tua mão direito Andar Ramasheide Kou Derremianda Derrebiando Kou Derrebianda Ramanaim Deus Aqueles que dependem De outros Dinheiros retidos Na justiça Aqueles que tem audiência Negociação para fazer Surpreenda com o valor Que vai ser liberado Se eles pediram tanto Dá duas vezes mais Eu peço Eu peço a Deus Que os anjos Trabalhem A favor do teu povo Liberando a vida financeira O Senhor está falando No meu coração Que você que tem dinheiro retido Deus vai liberar Dinheiro sobre a tua vida Está retido E você que vai ter audiência Deus Vai reverter a teu favor Deus vai ser com você E tem mais Você vai dizer assim O dinheiro É bem vindo Ele veio Na hora certa Deus deu escape Para a tua vida Nós profetizamos a bênção Tem gente aqui no nosso meio Querendo desistir Você está com medo Você quer desistir E para você saber Que Deus fala com você Você falou assim para Deus Eu vou mudar de cidade Deus manda dizer assim Não precisa mudar Permanece Em Jerusalém Até que do alto Seja revestido de poder É aqui nessa terra Que eu vou te abençoar Na terra da tua aflição Espírito Santo Ministro dos Corações É o Senhor quem ministra Quem convence é o Espírito Eu não tenho poder De convencer ninguém Senhor Mas o Senhor tem Deus vai te visitar em sonhos Deus vai te ministrar Sobre a tua vida financeira Chegou uma hora De você tomar uma posição Na tua vida E Deus vai te dar condições Tem gente aí Que o coração está ardendo Você está falando Nossa Deus está falando comigo O que eu faço agora Fica ligado com Deus Deus vai falar com você Durante essa semana Lembre-se de Deus Lembra da casa dele Lembra do projeto Que ele tem com a tua vida Com tranquilidade Com alegria Sai do seu lugar Vem aqui na frente Traz o teu dízimo A tua oferta Nós vamos tocar você E abençoar a tua vida Não é vergonha chorar Deus está tratando o nosso meio Vem com alegria Nós vamos te tocar aí Vem com alegria Nós vamos tocar a tua vida Sai do seu lugar Fala com o Espírito Santo Fala com ele Fala Deus Eu quero levar o meu melhor Deus vai ministrar Sua coração ainda Indo pra casa Dentro do carro Durante a semana Bendito seja o teu sangue Que por nós Pecadores Ele verteu Se neste sangue Lavados Com roupas Que dão Alvação Os pecadores Remidos Que perante O seu Deus Já estão Com espinhosa coroa Que Jesus Por nós Suportou Ó, quão Profundas As chagas Que nos provam O quanto Ele amou Se nessa chaga Pureza Para o mais Pobre Pecador Porque Mais alvo Que a neve No seu sangue Que nos torna Senhor Alvo mais Que a neve Alvo mais Que a neve Se neste sangue Lavado Mais alvo Que a neve Serei Que a neve Vem Que a neve Que a neve Se nós a te confessar Se nós a te confessarmos e seguirmos na Tua luz Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus Se é de todo pecado, que maravilha de amor Porque mais salvo que a neve O Teu sangue nos torna, Senhor Não por mais que a neve Não por mais que a neve Se neste sangue lavado Mais salvo que a neve serei Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se neste sangue lavado Mais salvo que a neve serei Amém 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 Então fale comigo assim Jesus Cristo É o meu Senhor É o nosso Senhor Aleluia Glória a Deus por isso Venha o que vier Nos bons tempos Nos maus tempos Nós nos Dobramos e Dissemos, vamos continuar dizendo Sempre Jesus Cristo É o Senhor da minha vida Glória a Jesus, que benção né Graças a Deus Dentre os avisos eu queria apenas Reforçar um aqui, amanhã Como toda semana nós estaremos Ou continuaremos orando Completar já os 21 dias de oração Mas nós vamos continuar Até o dia Último dia do mês de julho Até o último dia O encontro vai ser dia 31, 1 e 2 De agosto O nosso encontro Batismo no dia 2 Um momento muito especial Aqui na igreja Nós vamos continuar orando O tema da nossa oração Nesses dias tem sido Vença a crise Buscando o avivamento espiritual Não há outra alternativa Não há outra alternativa para nós Senão a de buscarmos Ao Senhor A de Reconhecermos Nossa dependência de Deus Então Todos os dias nós estamos orando Das 10 às 11 da noite Aqui na igreja Porta aberta Normalmente aquela Aquela porta da frente Não fica aberta Mas as portas laterais Aqui Você pode vir E estamos aqui Orando Buscando a presença do Senhor Gastando um tempo Na presença do Pai Só oração É muito bom Muito gostoso Bastante gente tem vindo Tem sido muito bom Mas pode vir mais Você pode vir Talvez você não tenha condições De vir todos os dias Mas vem orar conosco Você vai nos ajudar bastante Vai se ajudar E seremos uma comunidade Comprometida com a oração Glória a Deus Bendito seja o Senhor Terça-feira temos a nossa Reunião de treinamento de liderança Que é o Tadeu E eu convido você a participar também Tem sido muito bom E venha participar Todas as terças-feiras Às oito horas da noite E quinta-feira Não esqueça da célula Célula tem sido uma bênção Toda quinta-feira Nós temos a maioria Das nossas células Funcionando na quinta Está muito bom Venha participar Ou vá participar De uma célula Procure uma célula Próxima da sua residência Ou alguém que você conheça Com quem tem mais afinidade Participe Um momento de comunhão De edificação Leve alguém Para ouvir o Evangelho E ao mesmo tempo Comungar da bênção De Cristo Jesus Glória a Deus Amém Eu quero compartilhar com vocês Um texto da Palavra de Deus Em continuidade ao que nós começamos No domingo passado E depois nós vamos participar Da ceia do Senhor Esse momento ímpar Porque cada vez que nós participamos Da ceia Nós somos fortalecidos na fé Porque a ceia Porque a ceia lembra O que Jesus fez por nós E certamente Asegura as grandes promessas De Deus Para a nossa vida E nós temos que estar Sempre relembrando isso Em nome de Jesus Fique em pé Vamos ler um texto da Bíblia Está no livro de Juízes Glória a Deus Livro de Juízes Hoje nós vamos começar Do fim para o começo Vamos ler o último versículo Do livro de Juízes Capítulo 21 Versículo 25 Se puder colocar no telão aí Seria bom André Ah meu Deus Juízes 20 21 Verso 25 Naquela época Não havia rei em Israel Cada um fazia o que lhe parecia Certo É realmente uma tragédia Essa experiência do povo de Israel Que coisa impressionante esse texto Vamos para Juízes 17 Versículo 6 Juízes 17 6 Naquela época Não havia rei em Israel Cada um fazia o que lhe parecia Certo Parece que é a mesma coisa Não? Impressionante Voltemos agora para Juízes Capítulo 6 Que foi o texto Que lemos No domingo passado Fizeram os filhos de Israel O que era mal Perante o Senhor Por isso o Senhor Os entregou Nas mãos dos midianitas Por sete anos Prevalecendo o domínio Dos midianitas Sobre Israel Fizeram estes para si Por causa dos midianitas As covas que estão nos montes As cavernas e as fortificações E as cavernas e as fortificações Porque cada vez que Israel Semeava Os midianitas e os amalequitas Como também os povos orientes Subiam contra ele E contra ele Se acampavam Destruindo os produtos da terra Até a vizinhança Até a vizinhança de Gaza E não deixavam em Israel Sustento algum Nem ovelhas Nem bois Nem jumentos Pois subiam com os seus gados E tendas E viam como gafanhotos E tanta multidão Que não se podiam contar Nem a eles Nem aos seus camelos E entravam na terra Para destruir Assim Israel ficou muito debilitado Com a presença dos midianitas Então Os filhos de Israel Clamavam ao Senhor Tendo os filhos de Israel Clamado ao Senhor Por causa dos midianitas O Senhor Lhes enviou Um profeta Que lhes disse Assim diz o Senhor Deus de Israel Eu é que vos fiz subir do Egito E vos tirei da casa da servidão E vos livrei da mão dos egípcios E da mão de todos os quantos Vos oprimiam E os expulsei diante De vós E vos dei sua terra E disse Eu sou o Senhor Vosso Deus Não temais Os deuses Dos amorreus Em cuja terra Habitais Contudo Não destes ouvidos A minha voz Graças ao Senhor Então veio o anjo do Senhor E assentou-se Debaixo do carvalho Que está em Ofra Que pertencia a Joás A Biesrita E Gideão Seu filho Estava malhando trigo No lagar Quando Para o pôr A salvo dos midianitas Então o anjo do Senhor Lhe apareceu E lhe disse O Senhor é contigo Homem valente Fale com o seu irmão O Senhor é contigo Se for homem Fala homem valente Se for mulher Diga mulher valente O Senhor é contigo Mulher valente Homem valente Que maravilha Respondeu-lhe Gideão Ai Senhor meu Se o Senhor é conosco Por que nos sobreveio Tudo isto E o que é feito De todas as suas maravilhas Que nossos pais Nos contaram Dizendo Não nos fez o Senhor Subir do Egito Porém agora o Senhor Nos desamparou E nos entregou Nas mãos dos midianitas Então se virou o Senhor Para ele E disse Vai Nesta tua força Livra Israel Da mão dos midianitas Porventura Não te enviei eu E ele lhe disse Ai Senhor meu Com que livrarei Israel Eis que a minha família É a mais pobre de Manassés E eu O menor Na casa De meu pai Tornou-lhe o Senhor Já que estou contigo Ferirás os midianitas Como se fossem Um só homem Ele respondeu Se agora achei Mercê diante dos teus olhos Dá-me um sinal De que tu és Senhor Que me falas Rogo-te Que daqui Não te apartes Até que eu volte E traga a minha oferta E a deponha Perante ti Respondeu ele Esperarei Até que voltes Amém Até aqui Vai dar Para o nosso entendimento Glória a Deus Feche os seus olhos Deixa eu me orar Para você Por um instante Pai Como nós precisamos Redescobrir o caminho Do avivamento O caminho da tua presença O caminho da intimidade Com o Senhor O caminho de uma vida Que ande debaixo Do Senhor e do Cristo Senhor Temos tido muita dificuldade Com isso Porque nós achamos Que somos inteligentes Que somos preparados Que temos capacidade E que de vez em quando Nós precisamos de Deus Mas a verdade é que Enquanto caminhamos E a medida que O tempo passa A gente vai descobrindo Que nós não somos capazes Muitas vezes Temos chegado a essa conclusão De que não somos capazes Que precisamos E que dependemos Muito mais de Deus Do que nós achamos Que dependemos Ah pai É preciso que isso Não aconteça De vez em quando É preciso que isso Seja uma realidade Todos os dias Na nossa vida Espírito Santo de Deus Leve a tua igreja Leva-nos Leva-me A andar em tua presença De modo a que Possamos experimentar O melhor que o Senhor tem Que possamos caminhar Na direção do Senhor Que possamos colocar Deus No seu devido lugar No nosso coração Na nossa vida Na nossa família Na nossa sociedade E sobretudo Na vida da igreja Em nome de Jesus Senhor Eu também quero repreender Satanás e seus demônios Que influenciam mentes E que guiam pessoas Todo espírito de engano Caia por terra agora Em nome de Jesus E que este coração Este homem Esteja pronto Para receber a mensagem Da tua palavra Em nome de Jesus Amém Assente-se por favor A igreja existe porque Deus a estabeleceu Assim como a vida Na vida há vida Na vida da igreja também há vida E a vida da igreja É uma vida que é trazida por Deus E a vida que temos de Deus Na nossa vida Não é uma vida que a gente conquista Ou que a gente tem Porque um dia nós a compramos Porque um dia nós conseguimos Conquistá-la Mas é uma coisa muito misteriosa E espiritual Custa nós entendermos isso Mas Deus tem vida Para cada um de nós Uma vida diferente Uma vida Que é capaz De fazer com que Esta vida do mundo Que a gente vive Fique em segundo plano Por isso Jesus disse No evangelho de João Quem quiser ganhar a vida Perder lá Quem quiser ganhá-la Perder lá Ou quem quiser perder Ganhá-la Então há um contraste Claro que Nesse texto do evangelho de João São duas palavras São usadas para a vida A palavra Psique Vida da alma E a palavra Zoe Vida que vem de Deus Então quem quiser A vida da alma Perderá a vida Zoe Que vem de Deus Quem quiser A vida Zoe Vai perder a vida Que vem da psique A vida da alma Mas é evidente que A grande maioria das pessoas De forma lógica Estão vivendo Debaixo do domínio Da psique Da psique A vida da alma E o texto que nós lemos É um texto muito claro Em relação a isso Você liu ali dois textos O último versículo Do livro de Juízes Quando o texto diz assim Que em Israel Não havia Um senhor Não havia rei E cada um fazia Aquilo que achava Mais certo De certa maneira Essa tem sido A grande luta Da humanidade A grande luta Da humanidade A grande mensagem Eu diria A uma militância Ultrapartidária Ultranacional Internacional Global Falando sobre Essa coisa De liberdades Por isso Essa grande briga Pelos direitos Das minorias Você percebe? Que é mais ou menos assim Cada um faz aquilo Que acha melhor E isso é o melhor Não é isso que está Dizendo por aí Essa é a grande briga E aí nós temos Os maus exemplos No mundo De senhorios Aqueles que são Mantidos Debaixo de senhorios Ditatoriais Senhores ditatoriais Governos ditatoriais Religiões ditatoriais Então A grande grita Da humanidade É Eu quero ser livre Mas quando a gente Se volta para a palavra De Deus Em um texto Como esse Por exemplo Essa vontade Da nação De Israel Estava sendo cumprida Mas infelizmente Eles estavam vivendo Os piores momentos Da vida deles Diz a Bíblia Cada um fazia Aquilo que queria Mas o povo Não ia bem A nação Não ia bem O próprio povo O próprio povo De Deus Não ia bem Isso é muito interessante Porque o texto Diz aqui Que o povo De Deus Estava sendo dominado Pelos midianitas Por mais um inimigo E tudo que eles plantavam Esses inimigos Levavam E eles Por causa disso Precisavam Se esconder Plantavam O inimigo Vinha e colhia Enfim Estava uma balbúrdia A nação Pobreza Crise E o povo Estava mal E diz o texto aqui A uma certa altura Que nós lemos Que Israel Ficou muito Debilitado Muito debilitado Isso é muito interessante Irmãos O povo ficou Muito debilitado Ficou mal demais Porque eles Fizeram O que era mal Aos olhos do Senhor Eu quero fazer Uma declaração Muito interessante Muito importante Embora seja ela Talvez Uma declaração Muito conhecida Por vocês todos Ou nós Nos submetemos Ao Senhorio de Cristo Nós que somos cristãos Ou nossa vida Não vai bem Vou repetir Ou eu e você Nos submetemos Ao Senhorio de Cristo Ou a nossa vida Não vai bem Não vai bem Esse texto De juízes O livro de juízes Ele retrata Exatamente isso Israel Queria fazer o que queria Cada pessoa queria fazer O que achasse melhor E aí o que acontecia Quando eles falavam assim Eu vou fazer o que eu quero Cada família faz o que quer Cada tribo faz o que quer Cada pessoa faz o que quer Planta Colhe o que quer Do jeito que quer Adora o que quer Faz o que quer Faz sexo antes do casamento Depois do casamento Faz o que quiser Você pode Se você achar que Faça o que você quiser A Bíblia diz Que o povo Então quando fazia isso A nação entrava em prejuízo E em crise profunda Aí então Diz a Bíblia Que o povo clamava o Senhor E quando o povo Clamava o Senhor O Senhor levantava um juiz Fale comigo Um juiz Vamos mudar essa palavra Vamos mudar essa palavra juiz Para Senhor Deus levantava um Senhor Levantava um líder Um líder que representava Deus E aí então Diz a Bíblia que O povo se reunia Em torno desse líder Todo mundo buscava o Senhor E aí a nação Vencia os inimigos E a nação começava a Prosperar Prosperava por alguns anos Dez, vinte, trinta anos O povo de novo Cada um não Eu quero viver a minha vida Quero fazer o que eu acho O povo cada um Começava a fazer o que queria A Bíblia diz Então está aqui Você pode ler É um desafio que eu faço Leia o livro de juízes E aí o povo De novo a nação Começava a entrar em prejuízo Em prejuízo, prejuízo, prejuízo Prejuízo, prejuízo E entrava em crise profunda De novo o povo Fazia isso de novo Começava a clamar O Senhor O Senhor vinha Libertava o povo E foi levantando Um juiz após o outro Um líder após o outro E nós estamos aqui No livro de juízes Vendo isso E no final do livro de juízes Ele diz isso Olha, cada um fazia o que queria Porque não havia governo em Israel E a nação evidentemente Ia de mal a pior E Deus colocou no meu coração Usar esse contexto Do livro de juízes Para falar sobre avivamento Sobre vida com Deus Sobre intimidade com Deus Sobre busca a Deus E na semana passada Nós já vimos os grandes prejuízos Que causa A gente não ter Jesus Como nosso Senhor E a nossa mente Fazer aquilo que acha E a gente viver uma vida Relaxada na presença de Deus Cada um indo para o seu lado Para o seu canto Sem ter uma liderança Sobre sua vida Uma liderança espiritual Sobre sua vida Uma liderança de Deus Sobre a sua vida E hoje nós queremos caminhar Nessa empreitada De redescobrir o caminho Do avivamento Nós vimos na semana passada Uma definição de avivamento Do doutor Martin Lloyd-Jones Que foi um grande pregador Um grande avivalista Na época do avivamento Lá no Reino Unido Lá na Europa Na Grã-Bretanha Ele era do país de Gales E ele disse que avivamento É uma experiência Na vida da igreja Quando o Espírito Santo Realiza uma obra Incomum Ele a realiza primeiramente Entre os membros da igreja É um reviver dos crentes É um quebrantamento Dos cristãos É um acordar Para a nova visão de vida Para uma nova visão de vida Não se pode reviver Algo que nunca teve vida Assim Por definição O avivamento É primeiramente Uma vivificação De membros De uma igreja Que se acham letárgicos Dormentes Quase moribundos Assim As duas principais Características Do avivamento São Primeiro Esse extraordinário Revigoramento Dos membros da igreja E segundo A conversão De multidões Que até então Estiveram Fora da igreja E aí ele segue Com a sua definição De avivamento Então nós estamos Precisando Irmãos De uma obra Especial Do Espírito Santo Eu diria Uma obra Incomum Do Espírito Santo Na nossa vida Será que existem Pessoas aqui Assentadas Nessas cadeiras Que precisam De um avivar Especial de Deus De uma obra Incomum Do Espírito Santo Será que nós Temos Esta necessidade E quando nós Olhamos para o contexto De juízes Especialmente Aqui nesse Capítulo 6 Nós vamos perceber Algumas coisas Que nós precisamos Fazer para nós Termos o avivamento Do Senhor Na nossa vida Para nós termos A vida de Deus Na nossa vida Porque é interessante Quando o povo Busca a presença De Deus O Senhor vem Os inimigos São expulsos A terra Começa a produzir O povo se une Coisas lindas Acontecem Coisas maravilhosas Acontecem Toda uma nação Toda a nação É beneficiada Beneficiada É incrível isso Há uma luta Desesperada Pelas pessoas Para que Deus seja tirado Do nosso trabalho Deus seja tirado Das nossas instituições Deus seja tirado De tudo Para que as pessoas Façam exatamente Aquilo que elas querem E aquilo que elas achem Mais certo Mas um dia Diz a Bíblia E o apóstolo Tiago afirmou Todo joelho se dobrará Toda língua Confessará Que Jesus Cristo É Deus Não Que Jesus Cristo É Senhor Eu quero Jesus Como meu Senhor E a primeira coisa Então que a gente pode Ver e eu quero Compartilhar E refletir com você É O reconhecimento Da importância De sermos um povo Uma comunidade É assim que se busca O avivamento É assim que o avivamento Começa a vir Quando nós deixamos Essa ideia esdrúxula Essa ideia Eu diria Essa ideia Moderna Pós-moderna De que Cada um deve fazer Exatamente o que quer Que cada um é dono Do seu nariz Bobagem Deixa disso Irmão Deixa disso A primeira coisa Que eu preciso fazer É Reconhecer a importância De sermos um povo De sermos uma comunidade Nós temos que ser um povo Uma comunidade só Amém? No treinamento De terça-feira Eu falava com as lideranças Aqui Que Deus trabalha Com a igreja local Deus trabalha Com a igreja local Exatamente Para trazer essa ideia De senhorio Essa ideia De governo Essa ideia De domínio Essa ideia De proximidade Uns dos outros De comunidade De família Quando o apóstolo João Está na ilha de Pátria Ele recebe O livro da reveração Isto é o livro Do apocalipse E o senhor Fala com ele E as primeiras mensagens E a mensagem Que ele recebe É para ser distribuída A igreja Ou as igrejas Que estão na Ásia Então fala Dos sete anjos Das sete estrelas Os sete anjos Os sete líderes Das igrejas O líder de cada igreja O anjo ali Representa o líder De cada igreja E as sete estrelas Representando cada igreja local Cada igreja em sua localidade É assim que começa O livro do apocalipse João o apóstolo Tendo uma visão Da grandeza do senhor Da maravilha Que é o senhor Jesus Do poder soberano Que ele tem Da grandeza Que ele tem E depois disso Uma mensagem João recebe Essa mensagem Não é para lançá-la Essa mensagem Essa mensagem É para ser entregue Às igrejas locais Deus sempre trabalha Com uma comunidade Com um povo Aleluia Nós temos que reconhecer Que Que não há Avivamento Onde não há Comunidade Estabelecida Não há Deus Onde há Uma pessoa Sozinha Fazendo a obra De Deus Não há Deus Deus trabalha Com a Comunidade Deus levantou Um povo Esse povo Chamou-se Israel Primeiramente Nós somos O novo Israel De Deus Temos que reconhecer Essa necessidade Então é muito bom Que a gente vá Se acostumando a isso Porque eu não posso Ter um céu sozinho Já imaginou O desejo do céu Para mim O céu sozinho O céu não é De uma pessoa O céu é de uma nação De um povo De uma igreja De toda a igreja Do Senhor Jesus Cristo Então irmãos Nesse momento Eu quero dizer Para você Você quer Deus Na sua vida? Você quer as bênçãos De Deus na sua vida? Você quer que os inimigos Saiam da sua vida? Que o diabo Não ataque você Você tem que primeiramente Fazer uma coisa Tornar-se um cristão À moda antiga Um cristão Que pertence A uma comunidade Uma igreja local Que vista a camisa Um cristão Que busque A presença de Deus Como o povo Quando os israelitas Clamaram ao Senhor Por causa de Midian Então diz a Bíblia Que o Senhor ouviu E enviou um profeta Para falar com eles Quando Israel Estava lá Dominado pelo povo egípcio Ou pelo faraó egípcio E eles clamaram ao Senhor E a Bíblia diz Que Deus ouviu O clamor do povo Deus ouviu Deus ouviu o clamor Do povo Porque Deus Sempre está interessado Em abençoar o seu povo Então fale comigo assim Eu sou Parte do povo de Deus Nós somos o povo de Deus Isso é muito importante Irmãos Fazemos parte do povo de Deus Não haverá no Brasil Um avivamento Não haverá no Brasil Mudanças Se o povo de Deus Não se unir Não se reunir Nós precisamos nos unir Como povo de Deus E essa igreja Precisa se unir Como povo de Deus Como igreja de Deus Isso é a primeira coisa Reconhecimento Da importância De sermos um povo De sermos uma comunidade Um que se preocupa Com o outro Glória a Deus Aleluia E graças a Deus Porque esta comunidade Chamada Presbiteriana Renovada Central de Arapongas Se reúne aqui E aqui nós estamos Organizados Com as nossas limitações Com as nossas capacidades Com as nossas incapacidades Nós estamos aqui Para adorar Para buscar o Senhor Para amar ao Senhor Para aprender sobre Deus Para aprendermos uns com os outros Para nos relacionarmos Como filhos e filhas de Deus Como uma comunidade de Deus E eu convido você Para viver esta maravilha Chamada Igreja de Deus Comunidade do Senhor Povo de Deus Aleluia Vamos juntos Irmãos Vamos juntos O Senhor está conosco Aleluia Quanto mais nos dividimos Mais difícil ficará Segundo Como que o avivamento virá? Como o livramento veio sobre Israel No tempo de Gideão? Estabelecer a oração Como nossa demonstração De dependência da ação divina Fale comigo Oração Ai meu Deus Nos ajude a orar Oração A Bíblia diz que quando o povo ora Deus ouve Atos 1,14 Nós vamos ver o povo de Deus Buscando a presença do Senhor Juízes 6,6 Nós olhamos aqui por causa de Midian Israel empobreceu Tanto que os israelitas Não aguentaram mais Então eles começaram a orar a Deus Orar o Senhor Nós precisamos nos reunir para orar Atos 2,42 A Bíblia diz que o povo estava sempre reunido Todos reunidos para buscar o Senhor A comunidade A primeira comunidade cristã Que ouve foi a comunidade de Jerusalém A igreja de Jerusalém E há inúmeros textos que falam Sobre o povo orando junto O povo buscando a presença de Deus junto Amando a Deus junto Clamando ao Senhor junto É tempo de nós orarmos E buscarmos ao Senhor Juntos Como uma comunidade Glória a Deus Será que você pode entender? Precisamos abandonar os padrões de divisão Os padrões de Eu faço Eu vou do meu jeito Eu faço sozinho Você pode orar sozinho Deve orar sozinho Mas nós devemos orar juntos Nós devemos caminhar juntos Porque é assim que Deus vai abençoar Nossa vida Nossa casa Nossa família A nossa igreja Aleluia Não há outro jeito Não há outra Bíblia Há uma só Glória a Deus E a oração é tão importante Mas tão importante, irmãos Que nós devemos fazê-la Todos os dias da nossa vida Tem um texto do Do Baum Diz que diz assim Nada do seu dia Terá sucesso ou importância Se não começar na presença de Deus Quem aqui Não vou perguntar Não vou mandar levantar a mão Quem aqui que está começando O dia Tendo como primeira atividade A oração Quem? Antes de tomarmos a ceia hoje Nós vamos fazer uma aliança Nós vamos chamar aqui Aquelas pessoas que querem A partir de hoje Ou querem renovar Ou querem fazer essa aliança Para orar Para ter como primeira atividade Do dia A oração Vida cristã É vida prática Talvez você não tenha feito isso Ainda Mas é urgente Que você faça isso Orar Orar com a sua família Ou até mesmo sozinho Se a sua família Se vocês saem em horas diferentes Para o trabalho E assim por diante Por isso nós estamos realizando Essa oração aqui Eu quero também fazer um apelo Para que mais pessoas Façam o compromisso De vir orar com a gente aqui Durante a semana Nós estamos orando Nós vamos entender isso Aqui na igreja Para sempre Nós estamos fazendo agora Esse cerca de 60 dias de oração Mas nós queremos fazer Pelo menos Pelo menos Uma semana Intensa de oração Por mês Aqui na igreja E eu quero que você participe Se você ama essa igreja Se você ama essa comunidade Se você ama esse jeito De viver com Deus Porque esse é o jeito bíblico De viver com Deus Você vai estar conosco aqui Orando Orando uns pelos outros Aqui um dia Nós estamos aqui De repente alguém sente Vem e ora por mim Eu vou lá e oro por ele Ou nós oramos juntos aqui É um momento Terminamos Começamos juntos Terminamos juntos A oração É sempre uma coisa maravilhosa Irmãos Nós precisamos orar Não há como Por isso que o apóstolo Paulo Disse orar e sem cessar Em quantas ciladas Nós já caímos Por falta de oração Quantos problemas nós temos E que só vamos sair deles Por oração Não vai ter especialista algum Não vai ter governo nenhum Sei lá o que Que vai nos tirar Da situação Em que nós estamos A não ser a oração A busca da presença De Deus Uma outra frase De Matthew Henry Sempre que Deus Tenciona Exercer misericórdia Para com o seu povo A primeira coisa Que ele faz É levá-lo Isto é levar o seu povo A orar Fale comigo assim Quando Deus quer fazer alguma coisa Com um povo Com um povo A primeira coisa que ele faz É levar esse povo A orar Se você está esperando Que Deus vai fazer alguma coisa Na sua vida E você não está orando Esqueça Vai ter que continuar Caminhando com as suas próprias pernas Se você está tendo muita vontade De orar É porque Deus está querendo fazer algo Na sua vida Aleluia Graças a Deus Olha aqui Outra frase tremenda Outro pensamento tremendo De Baxter Os homens podem desdenhar Nossos apelos Rejeitar nossa mensagem Opor-se a nossos argumentos Desprezar-nos Mas nada podem fazer Contra as nossas orações Todo mundo pode estar contra você As circunstâncias O problema pode ser grave Mas nada vai poder Contra a sua oração A oração é muito importante Por isso que quando esse povo Está debaixo de domínio Dos midianitas Eles vão e clamam ao Senhor Não tem midianita que aguente Deus vem Deus vem falar com eles E Deus liberta aquele povo Glória ao nome do Senhor Deus tem levantado um povo Para orar E eu espero que você Queira ser incluso nesse povo Vamos orar irmão Vamos buscar a presença do Pai Vamos clamar ao Deus Eterno Então Se nós queremos romper barreiras Se nós queremos Ter uma vida avivada no Senhor Nós precisamos buscar A presença de Deus em oração Gastar tempo em oração Glória a Deus Ultimamente tem havido Uma coisa muito boa no Brasil Eu me lembro Quando criança Que eram poucas as pessoas Por exemplo Que faziam faculdade Que iam para a escola Para estudar Tem muita gente ainda Na minha época de infância Que não estudava Mas hoje nós temos assim Uma movimentação maravilhosa Da nação brasileira Para estudar Existem leis Que as pessoas Não podem ficar fora da escola Tem a idade mínima Para ir para a escola Se não for o pai Pode ser punido Isso é uma maravilha Não é? Embora o sistema educacional Do país ainda esteja Muito atrasado Estejamos muito aquém De muitas nações Estejamos com os nossos índices Muito baixos Mas ainda assim É uma preocupação muito grande Estudar Mas eu gostaria Que houvesse Essa mesma preocupação Com a oração Aleluia Que os pais Envolvessem seus filhos Em oração Que as nossas lideranças Levassem seus liderados A orarem E seria maravilhoso E é maravilhoso Mas isto pode ser Uma bênção para você Vamos buscar A presença de Deus E nós vamos romper As barreiras Que nos impedem Amém? Orar Glória a Deus Não há governo Que aguente Uma igreja que ore Glória a Jesus A igreja na China Por muito tempo Foi subjugada Dezenas Centenas Milhares Foram mortos Perseguidos pelo governo Mas a igreja Que mais cresce No mundo É a igreja da China Porque os nossos Irmãos asiáticos Da China Oram muito A igreja Que começou Subterrânea lá Ou que teve que ir Para o subterrâneo Para locais Escondidos Agora está florescendo De uma maneira Extraordinária Milhões e milhões De pessoas Estão se convertendo A cada dia Porque o Senhor Tem ouvido A oração Daquele povo O governo Pode se levantar contra Ou podia se levantar contra Hoje não levanta mais Hoje nós temos notícia Que até o próprio governo chinês Em determinadas áreas da China Estão dando áreas Para que a igreja Possa ser construída Oração Oração Vamos orar Irmãos A oração Não é um passe de mágica A oração É uma prática De disciplina Diligente Uma coisa que nós temos que Ser diligentes Para fazê-la Terceira coisa Para a gente trazer O avivamento Para o rei Nós estamos aqui Descobrindo Ou redescobrindo O avivamento Na nossa vida Apropriar-se De um estilo De vida Baseado no amor E na unidade Fale comigo Amor e unidade Nós não podemos viver sozinhos Nós temos que nos preocupar Com os nossos irmãos Alguém pergunta para Jesus Mestre Qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu Ame o Senhor O seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma E de todo o seu entendimento Este é o primeiro E maior mandamento E o segundo é Respondeu Jesus Semelhante a ele Ame o seu próximo Como a si mesmo Sabe quando é que nós vamos ter Avivamento na nossa vida? Quando nós amarmos uns aos outros Quando nós nos preocuparmos Com o problema uns dos outros Problema na vida das pessoas Não é para a gente apontar o dedo Não é para apontar o dedo É para a gente ajudar as pessoas Quando você vir um irmão com problema Ajude-o Tente ajudá-lo É certo que muitos não vão querer ser ajudados Porque estão tão acostumados Tão desconfiados Que vão pensar Que você está querendo se meter no problema dele Para contar para o outro Que é para prejudicá-lo Ou coisa parecida Mas na verdade Esse é um erro muito grande Porque a Bíblia nos ensina Que nós devemos ajudar uns aos outros Amar uns aos outros Não existe amor de boca Amor de palavras O amor verdadeiro É aquele que Que tem que ser acompanhado Com atitudes A igreja primitiva Foi um sucesso Porque os irmãos Amavam tanto uns aos outros Que eles eram capazes De repartir aquilo que eles possuíam E é muito mais fácil A gente repartir as coisas Na época da crise Do que na época Da prosperidade Então é tempo de nós Amarmos uns aos outros Apropriarmos um estilo de vida Baseado em amor Em unidade Aproxime-se do seu irmão E ore com ele Abençoe ele Talvez você não possa dar nada Para ele Você não pode fazer nada A sua palavra não poderá alcançar A dificuldade que ele tem Mas o seu amor A sua ajuda A sua proximidade Vai ajudá-lo A sua oração vai ajudá-lo E a glória de Deus Vai se manifestar Aleluia Que Deus te levante A partir dessa noite Para você ser uma bênção Na vida do seu irmão Nós vivemos uma das épocas Mais esquisitas De todos os tempos Moramos em prédios Moramos em condomínios Moramos em bairros Moramos em cidades Estamos aí amontoados Nas cidades O Brasil é um país Muito urbano Era um país rural Se tornou urbano Muito rapidamente Hoje mais de 80% Da população brasileira Vive em centros urbanos Ou vive nas cidades E é interessante Que parece que a gente Conhecia mais gente Quando morávamos no sítio Que quando moramos na cidade Porque as vezes o cara Mora no seu prédio Você não conhece ele Você só dá bom dia e boa tarde 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 Dia Dia Nós não conseguimos Viver em unidade E a igreja também Virou isso Nós não temos comunhão Parece uns com os outros Temos dificuldade Em nos comungarmos uns com os outros Então nós temos que basear Nossa vida Num estilo de vida Assim irmãos Amor Comunhão amorosa Você sabe que a desunião Anula a ação Do Espírito Santo O Espírito Santo Quer nos unidos O grande desejo de Deus É que nós estejamos unidos Que nós nos aproximemos Uns dos outros Que o WhatsApp Sirva para você Se unir com o seu irmão Não para detonar Com a vida dos irmãos Que as redes sociais Sejam uma bênção para você O telefone e o celular Vamos nos unir irmãos Não existe vida com Deus Sem unidade Vou falar uma coisa para você Deus não trabalha Em projetos pessoais Deus tem projeto Para todo o seu povo Deus não trabalha Em projetos pessoais Seu projeto pessoal Passa primeiro Pelo seu Engajamento No projeto Geral de Deus Isso é o que a Bíblia ensina Quando Deus levanta Abraão Deus levanta Abraão E diz Eu vou te fazer um homem famoso Vou te fazer um homem de sucesso Eu vou te fazer um homem próspero Eu vou dar a você Exerjo que você tem Mas você vai ser uma bênção Para todas as nações O projeto não era pessoal Deus te levanta Para que você seja uma bênção Na comunidade Amém ou não? Pense nisso Pense que você pode estar Mais próximo do irmão Da irmã Pense que você pode ajudar o outro Glória a Deus Sem unidade Irmãos Nós vamos anular O trabalho do Espírito Santo Sem unidade Não há poder Para a gente ganhar vidas Para Jesus Para nós evangelizarmos o mundo Não há como Não há como nós sustentarmos missionários Como a Aline apresentou aqui Sem unidade No exército do Senhor Não há vagas Para soldados solitários Entenderam ou não Não há Não há vaga Para soldados solitários Há vagas Para aqueles Que querem trabalhar Juntos Para sermos Uma comunidade Para sermos um povo Para glorificar O nome Do Senhor Amar o próximo Ajudar o próximo É uma questão De obediência É uma questão De obediência Nós precisamos fazer isso Com todas as forças Do nosso coração Uma quarta dica Uma quarta lição Que esse contexto de juízo Nos dá hoje Sobre redescobrindo O caminho do avivamento É que eu devo me guiar Por uma vida De comunhão Intensa Com Deus Fale comigo Comunhão Intensa Com Deus Aleluia A Bíblia mostra aqui O Gideão Irmãos Buscando o Senhor Quando ele tem Esse encontro com o Senhor Ele Ele começa a falar com Deus Ele começa A ter uma intimidade Muito profunda Com o Senhor E ele fala com Deus Ele pergunta para Deus Ele pergunta detalhes Para Deus Ele não é um cara Que recebe a presença De Deus A visita de Deus A visita do anjo Do Senhor E ele fica assim Meio distante Meio ressabiado Ele quer se aprofundar Ele começa a perguntar Ele começa a ter intimidade Com Deus E Deus começa a dar detalhes Do que ele deveria Do que ele não deveria fazer Às vezes eu fico impressionado Que Há cristãos que não oram Que não buscam a Deus Que não tem comunhão Nenhuma com Deus A gente sentada aqui dentro Com as quais Deus não fala Sabe por que Deus não fala com você? Porque você não tem buscado o Senhor Porque você não tem comunhão Intensa com Deus Começa a buscar o Senhor Quando o Gideão Começa a falar com Deus Deus fala com ele assim Olha Eu estarei com você Respondeu o Senhor Irmãos Há uma condição Para nós termos comunhão Intensa com Deus Gastarmos tempo Na presença de Deus Buscarmos a Deus Com intensidade Ler a palavra de Deus Nos Nos Familiarizarmos Com as coisas de Deus Com os princípios de Deus Com a obra de Deus Fazermos a vontade de Deus Dia após dia Um dia após outro Isso vai trazendo Comunhão Vai trazendo livramento Vai trazendo Deus foi orientando o Gideão Orientando o Gideão Irmãos Ele foi sendo orientado Ele começou Ele começou dizendo Que ele era um fracasso Que a nação era um fracasso Que Deus era um fracasso Que É um projeto Já se tinha fracassado E ele foi Se aprofundando Se aprofundando Se aprofundando Se aprofundando E ele foi sendo um instrumento Tão grande Que Deus o levanta Como o líder da nação E ele liberta a nação Em nome do Senhor Juntamente com os seus trezentos Comunhão intensa com Deus Levará você A conquistar Vitórias Extraordinárias Comunhão intensa Você vai buscar a Deus Lá no seu No seu lugarzinho No seu quarto No seu carro Quando você está viajando Você vai buscando o Senhor Vai lendo Buscando textos bíblicos Ler bons livros Cristãos Começar a buscar o Senhor Começar a abrir o coração Deixar de ter coração duro Começar a abrir o coração Abrir o coração Você vai ver que Deus Vai colocar coisas tremendas Você vai começar A ver coisas extraordinárias E eu quero dizer Uma coisa maravilhosa para você Nós estamos vivendo No tempo do Pentecostes No tempo da graça Onde Deus fala Onde Deus tem derramado A sua graça O amor de Deus Se há manifestado A bondade de Deus Se há manifestado E às vezes nós temos Uma turma de pessoas Na igreja Que vivem sem essa comunhão Sem esse estilo de vida Isso é muito prejudicial Isso é muito prejudicial Deixa Deus fazer a obra Na sua vida Mergulhe numa vida De intimidade com Deus Intimidade com o Senhor Graças ao Senhor É maravilhoso isso É maravilhoso isso Irmãos Ter vida Comunhão intensa Com o Senhor Começa a orar a Deus Você começa orando Pela manhã Você ora na hora do almoço Você ora à tarde Você ora à noite Você vem nos cursos da igreja Você vai a uma célula Você começa no seu trabalho Talvez você não tenha Essa possibilidade de estar Nas reuniões da igreja Semanais Você vai se intensificando Intensificando E você vai tendo Intimidade com o Senhor Deus vai começar a falar com você Deus vai começar a falar com você Glória a Deus Deus vai começar a falar com você Você pode estar dentro da igreja Muito longe de Deus Mas você pode estar dentro da igreja Muito próximo do Senhor Já pensou você começar a semana Sabendo o que Deus Que Deus quer pra sua vida O duro é quando a gente Começa a semana E a gente é surpreendido Meu Deus O que que está acontecendo O mundo virou de ponta cabeça É tão gostoso Você vem com comunhão intensa com o Senhor Porque Mesmo que as lutas venham As dificuldades venham Você sabe que Deus está com você O Senhor está com você Tenha comunhão intensa com o Senhor Isso é maravilhoso O Senhor está dizendo pra mim e pra você Eu estarei com vocês Eu estarei com vocês Comunhão, irmão Busque a Deus Experimente Eu não posso passar isso pra você Eu não posso fazer uma oração Na sua cabeça Em nome de Jesus Receba comunhão intensa Não tem jeito Gostaria, mas não tem jeito Gostaria de receber também Que alguém que tem mais comunhão intensa do que eu Eu ministro comunhão intensa na sua vida Não tem jeito Vai ter que ser um exercício Dia após dia De diálogo De diálogo De conversa De vida na presença do Senhor Aleluia Jesus Graças a Deus Será que há alguém aqui? Quer se deixar guiar por uma comunhão intensa com o Senhor? Onde você estiver? Não é uma coisa interessante Já que nós falamos em João Vamos falar dele João foi preso Por pregar o evangelho E foi lançado na ilha de Pátios Quando ele chegou na ilha de Pátios Ele ficou todo revoltado Ah, onde já se viu? Sirva a Deus Olha que eu ganhei Olha que coisa Eu sou uma pessoa boa Tem tanta gente pior do que eu Por que estou nessa situação? Não João cai na ilha de Pátios E ele cai como um servo de Deus Entendendo aquele lugar como uma oportunidade E não é que a oportunidade veio Foi lá na ilha de Pátios Que ele recebeu O livro do Apocalipse Tremendo isso, hein? Alguns dizem que João Foi parar na ilha de Pátios Depois de ter sido lançado Num caldeirão quente De ter sido passado Por vários castigos Quero dizer pra você Nessa noite Quando você está com comunhão intensa Meu irmão É maravilhoso Deus fala com você Você é consolado dia após dia A unção de Deus Acompanhará você No seu dia a dia No seu trabalho Nas suas dificuldades No seu ministério E etc Finalmente Pra gente encerrar por hoje Construa Altares de honra ao Senhor E destrua Os altares de desonra ao Senhor Fale comigo Construir Altares De honra ao Senhor E destruir Os altares De desonra ao Senhor Versículo 24 Capítulo 6 Gideão Construiu ali Um altar Em honra do Senhor Depois No versículo 25 Deus disse a Gideão Despedace O altar de Baal Que pertence A seu pai E corte O poste sagrado Que está Ao lado do altar Primeiro Deus leva Gideão A construir Um altar Pra ele Adorar a Deus Depois Deus diz Destrua Os altares Ruins Que existem Na sua vida Na sua casa Ele foi lá E destruiu O altar do pai dele Que era um altar Dedicado Ao Deus Baal Mandou cortar O poste sagrado O totem sagrado Lá Também dedicado Ao Deus Do seu pai Irmão Chegou o tempo Se nós queremos A vida de Deus Nós queremos O benefício Da graça de Deus A bênção de Deus De nós Construirmos altares Você tem construído Altar para o Senhor Altar para o Senhor Que tipo de altar Você tem Estabelecido Na sua vida Altares de honra Ao Senhor Vamos construir Altares de honra Ao Senhor Quanto tempo Você passa Nos altares de honra A Deus Na sua vida Quantas horas Por semana Gastamos Num altar De Deus Não adianta Acender uma vela Para Deus E outra Para o diabo Não vai resolver A sua vida A família De Gideão Estava dividida Eles criam Em Deus Mas ao mesmo tempo Eles tinham Na sua casa Em sua casa Altares Dedicados A outros Deuses Eu não vou Me aprofundar Nessa conversa Porque eu não tenho Tempo Porque o Espírito Santo Encarregará-se De dizer a você Que tipo de altar Você tem que destruir E como você tem que Melhorar o seu altar De honra ao Senhor Fique em pé No nome de Jesus Cristo Glória a Deus Vamos começar Construindo os altares Quero convidar os pastores Os presbíteros aqui Por favor Primeiro altar De honra Que você pode Construir o Senhor Quem aqui Já faz isso Ou quer fazer Ou quer renovar Essa aliança Você fazer Como a primeira Atividade do dia Orar Mesmo que seja Um minuto Ou dez Ou uma hora Quanto você conseguir Vem aqui para o altar Quem quer Começar o dia Orando Quer fazer uma aliança Com Deus Vou fazer A primeira coisa Que eu vou fazer Na minha vida Pastor Todo dia Da minha vida É orar Ao Senhor Vem cá Isso é construir Altar de honra Ao Senhor Lembre-se A vida cristã Se faz com prática Não se faz com Convicção apenas Prática Podem vir Glória a Deus Quem vai Começar o dia Orando Começar o dia Orando Primeira coisa Que você vai fazer Orar Acordou Ora Esqueceu um dia Você vai dizer Não eu vou Amanhã eu vou fazer isso Não posso deixar De fazer um negócio desse Glória a Deus Aleluia Começar o dia Orando Pode vir Se você começar A fazer isso Você que é jovem Já imaginou Passar a vida inteira Fazendo isso Quantas coisas Deus vai te dar Quantas coisas Boas vão acontecer Na sua vida Tremendo isso Glória a Deus Renovando O altar Na presença De Deus Podem vir Agora eu vou fazer Um outro apelo O Espírito Santo Me orienta A fazer um outro apelo É possível Que um cristão Passe muito tempo Da sua vida Sem jejuar Mas a Bíblia diz Que o jejum É também Um altar Que você levanta a Deus Você é o templo Do Espírito Santo Quem aqui Quer Em nome de Jesus Estabelecer Uma rotina De jejum Pode ser Uma vez por mês Uma vez por semana Um período Importante Da sua vida Você vai Deixa o seu lugar Venha pra cá Vamos orar Vamos jejuar Jejum É muito importante Irmãos Jejuar ao Senhor Glória a Deus Um líder cristão Um líder cristão Precisa jejuar Um homem de Deus Precisa orar E jejuar Um pai de família Precisa jejuar O jejum é muito importante Glória a Deus Glória a Deus Jejum Vem pra frente É tempo de nós Marcarmos Ou levantarmos Altares de honra Ao Senhor Jejum é um altar De honra Aleluia O jejum é uma das experiências Mais lindas que a gente pode ter Difícil Não é fácil Mas é uma bênção Glória a Deus Levantando o altares Eu vou ficar com esses dois Apenas hoje Mas você pode Ouvir a voz do Espírito Santo Talvez pedindo a você Outros altares Que Deus quer que você levante Altares de honra Na presença dele Altares de honra Grande é o Senhor Santo Deus e Pai Receba agora Senhor A edificação desse altar Que os meus irmãos Estão fazendo Pai Deus Em nome de Jesus Pai Receba agora Senhor Essa dedicação Do teu filho e da tua filha O altar da oração Como a primeira coisa A ser feita A cada dia O altar do jejum Senhor Como um compromisso De renúncia Por uma vida De intensidade Na presença do Senhor Uma vida de comunhão Na presença do Senhor Em nome de Jesus Meu Deus Receba Pai Pai aviva-nos No meio dos anos Aviva tua igreja Aviva o teu povo Senhor Em nome de Jesus Aviva o teu povo Pai querido Aviva tua igreja Senhor Aviva os pais De famílias Os homens De negócio As mães de família Os professores As professoras Os ministros Desta casa Aviva Senhor Aviva o teu povo Pai Aviva o teu povo Senhor Aviva o teu povo Senhor Em nome de Jesus Bem Olhem para mim Um instante só Hoje você Fez um compromisso Com Deus De edificar Dois altares De honra a Deus O altar Da oração Como a primeira coisa A ser feita A cada dia E do jejum Se Deus quiser Domingo vem mais Vamos orar Deus vai falar com você E você vai levantar Altares de honra Ao Senhor Altares de honra Ao Senhor Até que você Esteja inteiramente Mergulhado No avivamento Do Senhor Glória a Jesus Vocês podem voltar Para os seus lugares E manter-se em pé Nós vamos participar Da ceia agora Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Jesus se entregou Por nós Irmãos Na cruz do Calvário O amor de Deus É infinito E eu louvo a Deus Pelo seu grande amor Por mim Por você Pela sua igreja Hoje nós vamos Tomar parte aqui Do pão e do vinho E O pão que representa O corpo de Jesus Que foi